Comida indiana, eu não sei o que é, gente, mas pelo que eu tô vendo é alguma cor de amendoim. Vale, agora botar na bacia, pegando fogo, açúcar, acho que agora eles tá mostrando como é que se faz. Raspa, parece rapadura. Gente, acho que isso é rapadura, na Índia tem rapadura. Vai derreter junto com açúcar, fazer um caramelo, um caramelo de açúcar com rapadura. Mexe, mexe, né, gente, ó, pra dar um ponto aí grosso. Ó, jogou o caramelo na mesinha. E agora, gente, olha, vai tirando o caramelo, frio, né, quase frio, né. Mas a gente vai começar a mexer no caramelo agora, isso tá parecendo quebra-queixe, gente. Aquele que gruda no dente, que a gente só falta não tirar um pedaço, que é de amendoim, né. É o que tá me parecendo. Ixi, a gente jogou no chão. Agora o trabalho vai ser no chão, manual no chão, olha isso. Joga no chão pra dar aquele sabor de terra, né. Acho que tem que ter o sabor de terra, pra poder ser. Mas, pelo menos, esse daí tá com os pés cobertos por sacola. Agora vai puxar, né, puxar, até dar um ponto. Um ponto aí que eles querem, ó. E esse, parece alfininho, né, aqui no Nordeste, alfininho. Eu já comei o sábado que eu tô falando, alfininho, gente. Ó, só que aqui é diferente, ele pega a bolotinha de massa, seja com açúcar e rapadura, e mistura com amendoim, gente. É como um quebra-queixe, parecido. Olha que legal, gente. Feito as bolotinhas de amendoim com quebra-queixe. Agora vai dar uma forma, né, pra eles. Forma arredondadinha, ó. Pra arredondar, pra grudar bem o amendoim. Legal, gente. Gostei. Eu experimentarei aí. Não tem importância servir com um pouquinho de terra, não tem importância. Ó, joga no chão de novo. Agora vai amassar, pra pegar o formatozinho redondo. Né, ó. Bem amassadozinho. Parece uma pizza. Aí, gente, ó. O saborzinho das mãos, pra ficar melhor, né, mãozinha limpinha. Né. Vai ir abrindo a massa aí com as mãos limpinhas. Os pinguinhos de suor, né, porque aí deve ser um calor daqueles. Pra dar um saborzinho do sal, né, na massa. Vai passando de mão em mão, gente. Abrindo, abrindo. De mão em mão. Quem cansou, vai passando pro outro. Tá assim. Aí joga lá pro lado. E eu acho que já tá... Tá na ponta. Tá feito aí a... Quebrar queixo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.